Um paciente com covid-19 morreu nesta semana em Rondonópolis enquanto esperava a liberação de um leito da UTI. Além dele, outras oito pessoas estavam na fila para uma vaga, mas os hospitais do SUS e particulares não possuem mais vagas disponíveis devido ao aumento no número de casos no estado. A Central de Regulação em Rondonópolis informou sobre a morte do paciente. A alta da taxa dos leitos refletem diretamente no tratamento contra a covid-19. Com a situação alarmante, o Hospital Regional do Município precisou disponibilizar mais dois leitos de UTIs para tratar os pacientes com o vírus. A Santa Casa de Rondonópolis também teve que ampliar os seus leitos para casos de pacientes graves. De acordo com os médicos responsáveis, quando vagam o leito de UTI disponível, a Central de Regulação escolhe quem vai ocupar a vaga. Enquanto o paciente espera por um leito de UTI ou quando precisar ser transferido para outra unidade de saúde com vaga, o quadro de saúde pode ficar cada vez mais grave. Nos hospitais, os pacientes têm ficado em macas e até as macas estão acabando por conta da demanda dos casos de covid-19. Vale lembrar que os hospitais não atendem apenas casos do vírus, mas também traumas que chegam a todo momento no hospital.